Tendo dúvida sobre isso. Vamos esperar o pessoal chegar junto com a gente aqui. Obrigado. Esperar o pessoal chegar junto com a gente aqui para tirar as dúvidas, né? Vamos estar apresentando aqui. Então, pessoal, vamos estar chegando aí, pessoal. Vamos estar tirando diversas dúvidas sobre o mundo de segurança IP e também analógico, né? Hoje estamos trazendo o nosso hack aqui justamente para estar tirando dúvida de vocês referente a esse tipo de sistema. Vamos estar tirando diversas dúvidas aí sobre isso. Vamos estar esperando o pessoal chegar junto com a gente aqui. Vamos ver quem está chegando junto com a gente. E aí Vamos ver aqui quem está chegando junto com a gente. Então, pessoal, é bem interessante hoje em dia nós qualificar referente a sistemas de segurança. Vamos estar tirando todas as dúvidas hoje. Vamos ver quem está chegando junto com a gente aqui. Vamos ver quem está chegando junto com a gente aqui. Então, meus amigos, Esse ano nós vamos estar participando da ExpoSeg desse ano, né? Vamos estar lá batendo um papo com nossos colegas lá inscritos também. Vamos estar fazendo novas parcerias. É bem interessante esses eventos que tem anual, né? Justamente para estar batendo aquele papo sobre sistemas de segurança. Vamos estar vendo aqui quem está chegando junto com a gente. Vamos ver quem está chegando junto com a gente. Vamos dar uma olhada aqui. Então, quem chegou com a gente aqui é o nosso amigo Robert Val Modesto. Então, sempre está trazendo muita novidade de segurança eletrônica para vocês aqui. Então, meus amigos, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos que vamos. Deixa eu ver quem está chegando junto com a gente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem está chegando junto com a gente. Então, meus amigos, aqui é o seguinte, né? O que acontece? Aqui nós já fizemos alguns vídeos mostrando sobre esse tipo de equipamento aqui, que é o Switch da marca Intelbras, né? Que você já conhece, trabalhamos com ele. O interessante desse tipo de equipamento que temos aqui no nosso rack é justamente a opção de você estar conseguindo alimentar uma câmera até 250 metros. Temos aqui nossos gravadores, né? Muitos me perguntaram qual a necessidade de tanto gravador que você tem aqui. Hoje temos aqui 6 DVRs, né? Ou seja, 5 DVRs e um NVD, tudo da marca Intelbras que acontece. Esses gravadores, eles estão armazenando imagens de câmeras IP. Aqui temos aqui 50 câmeras aqui sendo armazenadas diretamente nesses gravadores aqui. Tiremos de ontem e hoje para fazer a limpeza, em que esse de backup fica ligado enquanto os outros estão parados fazendo a limpeza. Então, vamos colocar ele ativo amanhã, já pela manhã, nós já vamos colocar todos esses gravadores em ativa para estar com o seu sistema funcionando. Então, meus amigos, é o seguinte. Esses gravadores, é bem interessante que vocês, na hora de vender o gravador, ou seja, a câmera, o cliente, você só vende sua câmera. E você pode fazer o armazenamento diretamente aqui no seu servidor. Com isso, você poderá estar ganhando uma receita recorrente, referente a esse tipo de equipamento. Todo mês você fica ganhando... Vamos supor, você faz a instalação lá no seu cliente, né? Você ganha 30 reais por mês por cada câmera, aí sendo feita a gravação. Aí você imagina um cliente que ele tem 16 câmeras, né? E todas elas estão fazendo gravação nesses equipamentos. Então, é uma receita recorrente bem interessante. Vocês já conhecem uma plataforma chamada Camarit? Então, essa plataforma é basicamente isso que ela faz. Ela tem um servidor onde faz todo o armazenamento diretamente lá. E o cliente tem que estar pagando uma taxa por mês, só que antes ele tem que pagar uma chamada plataforma deles para estar gerenciando aquela parte ali. Então, temos aí todo o nosso sistema aqui. Ele já faz tudo isso, não precisa estar contratando ninguém. A única coisa que eu tenho que ter somente é só o armazenamento dos equipamentos, né? Ou seja, um HD de grande quantidade para estar fazendo armazenamento aí desse sistema. Então, aqui temos o nosso rack, né? Um rack conhecido como rack de coluna, um rack muito bom. Vamos ver quem está chegando aqui. Roberto Oliveira, boa noite para você também, cara. Pessoal do Presidente Prudente aqui, se fazendo presente. Muito bom ter vocês aqui. Então, vamos dar continuidade. É o seguinte. Esses gravadores aqui, eles estão fazendo o gerenciamento dessa quantidade de câmera. Também temos aqui o nosso multibox. Esse multibox é bem interessante, que eu posso estar automatizando. Vamos supor, quando alguma câmera de algum cliente é cortada, danificada, eu chego uma mensagem aqui diretamente no meu smartphone ou no multibox através de uma sirene que vai tocar nesse equipamento. Então, aqui eu fico sabendo quando é que vai estar parando alguma câmera dos nossos clientes aqui. Vocês também, pessoal, podem fazer dúvidas referentes a esses sistemas de segurança. Aqui é o seguinte. Vamos falar um pouquinho sobre esse gravador aqui. Deixa eu dar uma aproximada aqui para vocês verem melhor aqui esse gravador. Deixa eu ver aqui o pessoal chegando junto com a gente. Vou ver se está tudo focado aqui. Então, vamos lá. O que acontece? O sistema de CFTVP, ele não precisa de estar utilizando nenhum tipo de fonte para estar fazendo a alimentação das câmeras. Simplesmente, você só precisa de um switch desse para estar mandando a alimentação para a câmera até 250 metros. Aqui, basta você limpar o cabo de rede, que é esse aqui, ó. E já vai estar funcionando diretamente. Aqui vocês podem ver que já tem uma câmera IP, aqui tem uma câmera analógica, que deixamos aqui, que nós estávamos ministrando alguns cursinhos aqui anteriormente. Então, aqui temos um gravador de 16 portas. Com ele, eu posso colocar 16 câmeras a uma distância de 250 metros. Isso mesmo. Você não ouviu errado. 250 metros. Muitos profissionais tiveram diversos problemas na área de segurança, que é o seguinte, câmeras piscando durante a noite, câmeras com problema na alimentação. O que isso já não ocorre nesses equipamentos aqui. Porque esse equipamento, ele consegue alimentar uma câmera até 250 metros, sem perda de questão de alimentação. vai chegar uma alimentação extremamente eficiente lá para essa câmera. Esse aparelho também, esse switch, ele tem duas opções de saída, de entrada e saída, que é a 17 e a 18. Isso aqui é bem interessante para você colocar, tipo assim, uma porta a 17 diretamente no gravador e a porta a 18 na conexão de rede. Temos aqui as duas portas GBIC, né? Caso queira usar. Temos aqui o PDA Live, esse timpotezinho, meus amigos, o que acontece? Digamos que uma câmera IP, ela pare de funcionar pelo algum X motivo. Aí, o que acontece? Se você deixar a opção PDA Live ativada, quando a câmera travar, parar de enviar pacotes de dados diretamente para o switch, ele vai reiniciar aquela porta para que o sistema volte a funcionar. quantos de vocês profissionais da área de segurança não já tiveram um grande problema que é o seguinte? Ah, eu tenho que ir num determinado cliente para estar reiniciando o sistema dele para a câmera voltar a funcionar. Vamos supor que você está a uma distância de 250 quilômetros do seu cliente e você tem que sair daqui para lá somente para fazer isso. Ah, muitas vezes você pede o cliente, rapaz, vá lá no rack, reinicie a energia do switch e vai voltar a funcionar. Mas muitos clientes eles não querem fazer isso. Então, o que acontece? Com esses equipamentos do switch aqui, com a função PDA Live da Intelbras, eles vão reiniciar se a câmera parar de enviar o pacote de dados diretamente, ou seja, parar de linkar. Aí ele vai reiniciar. Vamos ver quem está chegando junto com a gente aqui. Boa tarde, Roberto, Presidente Prudente, Prudente, Roberto Oliveira. Eu comprei quatro câmeras da G7 para substituir a G5. Tem diferença de uma para a outra? São iguais? Estou perguntando porque ainda não percebi as novas câmeras. Cara, a diferença é muito pouca, entendeu? Muito pouca da G7 para a G5. É muito pouca. É mais questão de design, alguns pieces a mais, mas você só vai conseguir perceber com determinado monitor, entendeu? É assim, agora essa G7 é muito boa. Eu tenho umas G7s aqui muito boas. Edilton Luiz Pereira, boa noite para você, cara. Vanderlei, abraço também para o patrocínio aqui Minas Gerais, patrocínio Minas Gerais. Já ouvi falar sobre o pessoal daí. Então vamos supor, essas câmeras, muitos profissionais ainda de segurança eletrônica trabalham muito com esses modelos de câmera aqui. Aqui na nossa região, nós não trabalhamos mais com esses tipos de câmeras analógicas. Assim, comercializar esse tipo de câmera, nós não vendemos só se o cliente comprar, aí nós fazemos a instalação desse modelo de câmera. Porque assim, aqui na nossa região, não compensa mais estar trabalhando com sistema de câmeras analógicas. já tem muitos anos que a câmera IP, ela já está aí e já estão com tecnologias totalmente alteradas, ou seja, mais evolução. Essa câmera aqui é uma câmera da marca TWG, uma câmera bem conhecida. Você, profissional da área de segurança, conhece essa marca TWG, uma marca bem conhecida aí no mercado. Não trabalhamos só com a Intelbras. nós trabalhamos também assim, trabalhamos algum pouco com a marca TWG. A TWG é uma marca bem interessante, né? Muitos me perguntam a questão de suporte da marca TWG. Pessoal, a gente nunca precisou de suporte da marca TWG assim, para fazer configurações. Em vez, nós trabalhamos aqui mais, digamos assim, 96% nós trabalhando com o sistema de câmeras da marca Intelbras. Então, porque assim, a marca Intelbras tem a questão do suporte. É um suporte que eu posso lhe falar que funciona muito bom. Aqui, vamos ver aqui, vou te ensinar aqui. Wesley, Lin, Oliveira, salve aqui, Wesley Oliveira de Mairiporã, Mairiporã, eu já vi falar bastante sobre o Mairiporã. Vamos lá. Aqui temos uma câmera, ó, essa aqui é uma câmera analógica e essa aqui é uma câmera com tecnologia full color. Vamos mostrar para vocês quem enganchou aqui. Ei, rapaz, enganchou aqui, rapaz. Aqui, temos uma câmera aqui da marca Intelbras, olha essa câmera aqui. Essa câmera, ela tem uma qualidade muito top, ela consegue visualizar colorido durante a noite, isso mesmo, colorido, colorido durante a noite. ela, vocês podem ver que ela tem esse LED aqui, esse LED embaixo, amarelado, o que acontece? Quando chega a noite, esse LED, ele vai ter uma capacidade de iluminar todo aquele ambiente de forma que a câmera consegue captar colorido. Muitos ainda não têm conhecimento sobre esses modelos de câmera, né, mas já fizemos diversos vídeos aqui no nosso canal HD Segurança Eletrônica sobre o funcionamento dessas câmeras. Muitos dizem assim, é aquela câmera que vê colorido durante a noite, mas de que forma ela vê colorido? Mas o que eu quero mostrar para vocês, vocês podem ver esse LED aqui que está debaixo da câmera, esse LED, ele vai ativar como se fosse uma lanterna e durante a noite ele vai iluminar até 20 metros. Essa é a proposta do fabricante. Então, até 20 metros essa câmera vai funcionar perfeito. Qual o modelo dessa câmera? É o modelo dessa câmera, anotem aí, é a VIP 1220 Bullet Full Color. 1220 Bullet Full Color, esse é o modelo da câmera em questão. Essa câmera aqui possui uma resolução, pessoal, muito top, com a qualidade muito superior, qualidade Full HD. Muitos perguntam, ah, mas a questão de Full HD, temos câmeras também no mercado, câmeras analógicas com conector BNC, que elas têm também a qualidade Full HD 2MB. Então, as câmeras são tudo igual. Eu vou estar comprando um gato por leve, essas câmeras são tudo igual. Nada disso, pessoal. Câmera analógica e câmera IP são totalmente diferentes. Essas câmeras têm uma melhor captação. Essa câmera aqui que vocês estão vendo, o que acontece? Ela tem uma resolução Full HD, ela já é um gravador, ou seja, um DVR completo. a única coisa que faltou nesse tipo de câmera foi a questão de gravação, ou seja, uma memória para estar gravando o vídeo dessa câmera. Já temos aí câmeras, já compatíveis com essa tecnologia, temos a câmera, se não me engano, a 3230 Bullet SL, a SL da Intobras, que ela consegue visualizar colorido durante a noite e também tem cartão de memória. Já é uma câmera extremamente complexa que temos aí. Nós também temos outros modelos de câmeras, da Intobras, temos as câmeras, as Mimbos, que são câmeras muito famosas na área da Intobras. Trabalhamos com câmera também, aquela HZ8, também temos a A8, temos a câmera também, a top aqui, vamos mostrar para vocês aqui. Pessoal, vamos estar interagindo, peço se vocês têm alguma dúvida, pessoal. É bem interessante que vocês perguntem para estar respondendo a dúvida de vocês. Vamos mostrar essa câmera aqui. Essa câmera aqui, já fizemos diversos vídeos sobre ela, que é uma câmera chamada câmera IM7 da Intobras. Quem gosta de trabalhar com esse tipo de câmera é nossos amigos lá de Paulo Alfonso. Um abraço para vocês aí de Paulo Alfonso, que gostam de trabalhar com essas câmeras da linha Amigo, exclusivamente o Glauco lá de Paulo Alfonso, nossos amigos aí, parceiro aí, pessoal Glaucio, de Paulo Alfonso ao Glaucio. Um abraço para vocês aí de Paulo Alfonso, Bahia. E o pessoal também, sempre se fazendo presente aqui, o pessoal de Aracaju. Vamos lá ver. O pessoal chegando, Jseg, se não me engano. É dito, professor, estou usando um sistema de sistema IP e a pergunta é por que os vendedores não fazem a divulgação da abertura da lente e do ângulo de visão, pois isto também é muito importante. Rapaz, é bem interessante isso aqui, professor, porque os vendedores não fazem divulgação do ângulo. Aqui, olha o seguinte, é disso, é Dilton, é o seguinte, a maioria dos vendedores é Dilton. Eles não têm nem conhecimento sobre a câmera que eles estão vendendo. Eles não têm conhecimento. Hoje em dia, se você perguntar, eu preciso de uma câmera com tal especificação técnica, eu preciso de uma câmera com essa resolução, eu preciso de uma câmera com essa função, qual câmera que você tem para oferecer? Eles não têm um bom conhecimento técnico. A maioria das distribuidoras, eles se importam mais com a questão de qualificação dos profissionais, ou seja, os técnicos, mas muitos deles esquecem que os próprios vendedores dele têm que ter conhecimento sobre aquilo que está vendendo. Muitas vezes o profissional chega com a demanda de um cliente que ele tem uma dificuldade para ver aquele determinado cenário durante a noite, com aquela abertura, qualidade, e se apresenta isso ao vendedor e o vendedor não sabe especificar que câmera é, porque eles não têm o conhecimento. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Aqui é o seguinte, essa câmera aqui que vocês estão vendo é uma câmera da marca Intelbras, é uma câmera muito interessante que ela tem uma visualização de 131 graus. Vamos mostrar para vocês aqui. eu já fiz vídeos no nosso canal falando sobre esse tipo de câmera, uma câmera bem interessante que temos aqui. Olha que câmera top, pessoal. Câmera muito boa. Essa câmera aqui é instalada no aplicativo Mibocam juntamente com aquelas câmeras a IMX, a IM5, é instalada junto no mesmo aplicativo. Essa câmera aqui tem cartão de memória, ela tem a opção de gravação via Alexa. Vamos mostrar para vocês aqui. Ela consegue, você consegue acessar ela ver o sistema Alexa. Vamos aqui mostrar para vocês aqui um pouco mais de perto. Ela tem auto-track, ela pode molhar, ficar à vontade de ir molhando e vai funcionar perfeitamente. Isso aqui é bom para um cliente que quer apenas uma câmera na frente da casa dele. o que eu quero falar para vocês sobre essas câmeras, as câmeras da linha Mibocam dentro da Brás e também da linha Easy. Esse tipo de câmera, vamos colocar da linha Mibocam, não pode ser colocado mais que seis câmeras no mesmo ambiente, porque isso vai causar um problema muito grande naquele ambiente em questão. Então, a recomendação que eu tenho para vocês é o seguinte, não coloque mais de seis câmeras naquele mesmo ambiente e sempre colocar com um roteador de boa qualidade, que eu chamar aquele roteador mesh ou roteador corporativo para trabalhar com câmeras dessa quantidade. Caso vocês não coloquem câmeras de boa qualidade, ou seja, um roteador de boa qualidade, vocês vão ter diversos problemas de congestionamento nas câmeras da Intelbras da linha Mibocam. Então, tome cuidado referente a isso. Vamos lá, pessoal, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver aqui que está chegando junto com a gente aqui. Então, é bem interessante. Tome cuidado referente a isso. Pessoal, vamos lá. Aqui, vamos dar continuidade no nosso rack, né? Aqui vocês podem ver que o nosso rack, ele tem as opções de organização aqui, os organizadores de cabo, que é que os cabos aqui vêm aqui por dentro e acessam o equipamento aqui chamado frente falsa. Temos aqui alguns switches ali, tem nossa câmera ali, é um switch passivo, temos ali as tomadas que ficam ali embaixo, temos a CPU ali embaixo, então, esse é o chamado rack de coluna. Esse tipo de rack, o que acontece? Esse rack, eu só recomendo você estar colocando esse rack em ambientes totalmente fechados, não coloque esse rack em ambientes que tem telha, entendeu, pessoal? Que tem telha, porque vai criar muita poeira e vai dar uma dor de cabeça aí pra você que é do ramo de segurança eletrônica. Então, vocês, referente a isso, pessoal, vocês tomem cuidado, referente a isso, o tipo de rack ideal pra que determinado local, sempre coloque racks que ofereçam uma boa qualidade pra o seu cliente. Vamos lá, pessoal, vamos lá, vamos que vamos. Vamos dar continuidade aqui, é o seguinte, essas câmeras Mibos, temos outras câmeras aqui da marca Intelbras, vamos ver se elas estão disponíveis aqui pra mostrar pra vocês. Aí, muitos me perguntam, ah, você é patrocinado pela Intelbras, mas não é isso não, pessoal. Porque, assim, o que eu tenho pra falar pra vocês é o seguinte, porque a marca é boa, entendeu, nunca me deu dor de cabeça, é por isso que eu trabalho com essa marca, entendeu? Aqui, pessoal, aqui, temos aqui dois modelos de câmera, deixa eu ver aqui, é, temos aqui esses dois modelos de câmera, né, câmeras muito boas, essa câmera é a nova câmera IM5S Full Color, vamos estar tirando aqui pra vocês verem como é esse modelo de câmera, eu já fiz diversos vídeos sobre esse modelo de câmera, essa é uma câmera da marca Intelbras, esse é o lançamento da Intelbras, que é as câmeras IM5 mais Full Color da Intelbras, olha que câmera muito top, essa câmera aqui, pessoal, ela tem esses LEDs aqui na sua frontal, que é chamado LED Full Color, esses LEDs são responsáveis pra deixar o ambiente colorido durante a noite, né, perfeito, vocês cansados, você que é um profissional, está cansado daquela câmera que durante a noite fica tudo preto e branco, já isso não acontece nessas câmeras da Intelbras, aí, IM5 mais Full Color, ela vai enxergar colorido durante a noite, muitos me perguntam, em questão de placa de veículos, é o que mais pede o cliente em questão de placas de veículos, eles querem enxergar placas de veículos durante a noite, você consegue enxergar com essa câmera aqui, placa de veículos durante a noite, porque esses LEDs aqui são LEDs amarelados, ele vai conseguir ver boa qualidade, essa câmera, ela tem um case todo de plástico, né, case de plástico, ou, plástico não, de metal, bem reforçada, ela é mais reforçada do que a câmera anterior, essa câmera tem um alto-falante, alto-falante, uma coisa que foi muito pedida aí pelos técnicos da Intelbras, foi um alto-falante nesse tipo de câmera, então, como vocês podem ver, ela tem um alto-falante aqui, você poderá interagir com aquela pessoa que está ali ao lado, ela também tem microfone na sua frontal, um áudio bidirecional para estar escutando todo aquele ambiente, vamos mostrar para vocês como é bem reforçado a estrutura da câmera, a câmera é muito reforçada, todo o seu corpo de alumínio, as suas antenas com uma ótima captação, e outra coisa, que eu esqueci de falar para vocês, olha, aqui é a parte de cartão de memória, aqui é onde você insere o cartão de memória desse modelo de câmera, um cartão de memória de 256, você pode estar inserindo diretamente aqui, nessa parte aqui, aqui, olha que câmera muito top, pessoal, uma câmera muito bonita, né, da marca Intelbras, mais uma vez, eu digo para vocês, vocês me perguntam direto, o pessoal posta aí nos comentários, você é patrocinado pela Intelbras, mais uma vez, eu digo para vocês que, por enquanto, não, mas se ela quiser patrocinar a gente, nós vamos acolher com o maior prazer, vamos lá, é o que eu tenho para falar para vocês, eu trabalho com essa marca, muitos perguntam, mandar no comentário, ah, você está puxando muito saco da marca Intelbras, puxa muito saco, não, pessoal, o que eu quero passar para vocês, são experiências que a gente aqui da HD Segurança Eletrônica, temos aqui com determinadas marcas, entendeu? Tivemos aqui uma boa experiência com a marca Intelbras, porque é uma marca que dá um suporte para a gente quando nós precisa, sempre quando nós precisamos aqui da HD Segurança Eletrônica, tivemos o suporte da marca Intelbras, a Intelbras, ela nunca deixou a gente na mão, por isso que eu quero proporcionar para vocês, profissionais da área de segurança, câmeras de boa qualidade, e queremos, vamos já já falar sobre algumas coisas que vêm acontecendo com essas câmeras da linha Mivo, então, é isso aí, então, essa marca também, ela dá treinamento aí para você que é técnico, você quer evoluir, quer ser um alguém melhor, um cara que tem um manja no sistema CFTV, então, essa marca também, ela dá treinamento inteiramente gratuito para que você se especialize e também ela venda mais, né? Ela dá o peixe e também dá a vara para pescar, já dá tudo pronto, então, vamos lá, esse aqui temos o botão reset, a única coisa que nós não gostamos dessa câmera é somente esse botão de reset da câmera, o que nós não gostamos porque simplesmente pode estar alguém apertando aqui e resetar a câmera, é o seguinte, muitos me perguntam, essas câmeras estão sendo vendidas na internet, isso aí atrapalha muito o profissional da área de segurança, pessoal, mesmo assim, com as vendas na internet, eu ainda continuo vendendo diretamente ao consumidor final, o consumidor final, eles ficam pesquisando, pesquisando, compra, eu instalo do mesmo jeito, entendeu, isso não me abala de maneira nenhuma, você perdeu a venda da câmera, isso não me abala, pessoal, porque assim, você sabendo vender, você não morre de fome, mesmo que você não tenha, não consiga mais vender o produto, você vai entrar com a mão de obra, sabendo que a mão de obra, para quem compra comigo, e quem compra na internet, não é o mesmo valor, são valores diferentes, diferente, então, temos aqui, pessoal, câmeras de boa qualidade, câmeras da marca Intelbras, vamos que vamos, vamos para o próximo passo, caso vocês queiram repescar sobre alguma coisa desse modelo de câmera, temos aqui diretamente, vamos dar uma paradinha, pessoal, vamos dar, vou beber uma água aqui, vamos dar uma olhada aqui nos comentários, deixa eu ver aqui, FJF, valor médio da câmera, valor médio da câmera, qual câmera que você está falando? FJF, R Telecomunicações, professor, boa noite aqui, eu sou Rosivaldo, de Pernambuco, eu estou com DVR-MHDX 111-08, qual o melhor câmera para visualizar placas de veículo, um carro a 20 metros, cara, isso aí é complicado, sobre placas, isso é uma coisa que o pessoal pergunta muito, sobre câmeras para visualizar placas de veículo, pessoal, vocês tem noção que essas câmeras aqui são câmeras para ver pessoas e cenários, ver pessoas e cenário, esse é o motivo dessas câmeras, existem câmeras específicas, chamadas câmeras com LPR, essas câmeras com LPR, elas conseguem captar uma placa de um veículo de forma perfeita, mas assim, essas câmeras, elas conseguem visualizar placas de veículo a uma determinada altura, assim, vamos lá, eu não recomendo câmeras analógicas, deixa eu pegar uma câmera aqui, eu tenho uma G7 aqui, vamos pegar uma G7 aqui para mostrar para vocês aqui, já, já, vamos fazendo, pessoal, perguntas, perguntas, vamos perguntando, pessoal, estou aqui para isso, esse vídeo só tem dia de segunda-feira, aqui, meus amigos, essa câmera aqui, é uma câmera, uma VHD 1130 Bullet G7, já me perguntaram anteriormente sobre essa câmera, questão de visão, ângulo de visão, essa aqui é uma câmera da Intelbras, é modelo novo da Intelbras aqui, não, acho que não estou novo, essa aqui já é a sétima geração dessa câmera, então, o que acontece? Muitos profissionais da área de segurança, eles perguntam muito sobre a questão dessas câmeras aqui para visualizar placas de veículo, essas câmeras, pessoal, tem uma, elas não são feitas para visualizar a placa de veículo, mas assim, se você colocar a uma certa altura essa câmera, você vai conseguir visualizar a placa de veículo, agora, a 20 metros, não, 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 20 metros, nada feito, 20 metros, essa câmera não consegue visualizar a 20 metros, se no máximo ela conseguir visualizar, é a 5 metros a uma certa velocidade, sabemos que essas câmeras tem o chamado frames por segundo, que ela, é o 30 frames por segundo que ela trabalha, então, se um carro passar uma velocidade de, digamos, 50 por hora, ela não consegue captar, entendeu? Não consegue captar, essa câmera só vai conseguir captar uma placa de um veículo a mais ou menos aí 20 por hora, se conseguir captar, né? A altura dessa câmera para visualizar a placa de veículo, o recomendável é 1 metro e 60, 1 metro e 60 para ver placas de veículo, então, ela consegue visualizar a, no máximo, 5 metros de distância, 5 metros de distância, ela consegue ver a 1 metro e 60, entendeu? Tem como você aumentar para o máximo de 2 metros, mas isso aí já vai ter uma certa dificuldade para estar visualizando a placa do veículo com essas câmeras analógicas, pessoal. Pessoal, não recomendo, você quer visualizar placas de veículo, não recomendo câmeras analógicas para estar com essa finalidade, recomendo câmeras IP, câmeras IP que são as mais ideais para estar visualizando placa de veículos, entendeu? Vamos nessa, pessoal, se você tiver alguma dúvida, chama aí, pessoal, que vamos trazendo essas câmeras novamente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos ver quem está chegando junto com a gente aqui. Mas qual câmera você está falando? FJF? Márcio, Amorim, Intelbras é diferente, sim, cara, Intelbras é. BRXTEC, Segurança Eletrônica, André, Leandro, presente, cara, muito obrigado, cara. Esse BRXTEC, sempre eu vejo você nos comentários lá, fazendo presente aqui, cara, um abraço para vocês aí, BRXTEC, Segurança Eletrônica, um abraço para vocês aí, um prazer. BRXTEC, deixa eu ver aqui, aqui presente, aqui, Brasil, e aí, cara, Edito Luiz, aqui o professor, o problema aqui, os reflexos da placa, principalmente, à noite, não seria em relação ao balanço branco, na maioria das câmeras tem um, estou errado, cara. É assim, o balanço de branco, tem aquela questão, né, da, da tonalidade da câmera, mas isso mudou, isso mudou muito, viu, Edilson? Tem as câmeras, aquelas, a VIP 3230SL, que elas conseguem visualizar, placas de um, de veículo, de forma perfeita, é, a uma certa altura, elas tem esse, esse balanço de branco, automático, ela consegue fazer, o equilíbrio dela, assim, ó, sobre esse balanço de branco, as câmeras IP, eles conseguem, resolver esse problema, você entra nas configurações, da câmera IP lá, você vai conseguir encontrar, essa opção de balanço de branco, onde você poderá estar ajustando, já isso não acontece, nas câmeras analógicas, é, como eu falo para vocês, você quer ver uma placa de um veículo, de forma perfeita, eu recomendo câmeras IP, deixa eu ver quem está chegando aqui, Gomes Security, boa noite aqui para você também, agradeço de segurança, sim, cara, Luiz Carlos, Conceição, Ita, 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 Boraí, Ita, 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 Boraí, rapaz, já ouvi falar, nessa empresa, Ita, Ita, Boraí, já ouvi falar, FJF, essa aqui, você está agora, da Intelbras, ó, vamos falar, eu vou só apenas mostrar para vocês, o valor das câmeras que eu vendo aqui, entendeu? Não é o que eu compro, essas câmeras aqui, eu vendo elas a 250 reais, essa aqui eu vendo por 1.100 reais, aí a M7 Full Color eu vendo para 1.100, essa câmera aqui da Intelbras, eu vendo ela, esse modelo Bullet, eu vendo ela 580, ela teve um aumento agora, está em 600 reais a Full Color, então a Full Color vende bastante, então esses valores aí que eu vendo aqui, sabendo que essa câmera aqui, ela tem no site da Intelbras, é vendendo diretamente a final, que eu não gosto, é, vamos ver aqui, Luiz Carlos, Conceição, boa noite para você também, cara, cara, valeu Luiz Carlos, Conceição, um abraço para você, é, vamos ver quem está chegando, Gomes, Security, Fernandos, Rai, Barbosa, Bahia, Fernando, Rai, Barbosa, Bahia, um abraço para vocês, pessoal da Bahia, é, eu sou da Bahia também, né, José Alberto, boa noite, Diego Araújo, boa noite aqui para você, essa câmera, é, pega no MHDX, 1004, sim, cara, pega sim, essa aqui, ela pega no MHDX 1004, essa também pega no MHDX 1004, quase todas aqui, pegam no MHDX 1004, só que a resolução, você não vai conseguir ver toda, então não são, essas aqui não são, é, recomendadas para, esse gravador, essa aqui também, não é recomendável, mas ela funciona perfeitamente, deixa eu ver aqui, pessoal aqui, Fernando, Fernando, Rosina, boa noite, José Alberto, boa noite para você também, Diego Araújo, boa noite, essa câmera, pega no MHDX 1004, sim, cara, é, Otávio, Castro, Júnior, Júnior, Belém do Pará, abraço para vocês, meu irmão, um abraço também para você, carro, Otávio, um abraço para vocês, pessoal aí, de Belém do Pará, um abraço para vocês, Cordemar, F7 Segurança, Boa noite para você também, Daniel Messias, boa noite para você também, pessoal de Recife, pessoal, eu quero também conhecer, de onde vocês são aí, né, de onde vocês conhecem, nosso canal HD Segurança Eletrônica, de onde vocês são aí, qual estado, qual cidade aí, pode falar aí pessoal, que estamos aqui, e se você tiver alguma dúvida, a hora é essa de você se perguntar aqui, para nós aqui, da HD Segurança Eletrônica, e vamos estar te ajudando, referente, a essas dúvidas de sistema de CFTV, estamos aqui diretamente para isso, para estar te ajudando, pessoal aqui, deixa eu ver aqui, pessoal aqui, Daniel Messias, Recife, deixa eu ver aqui, pessoal aqui, São Luís do Maranhão, deixa eu ver aqui, Colmar, F7 Segurança, São Luís do Maranhão, então, muito bom aqui, pessoal, ter vocês aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, pessoal, é o seguinte, hoje em dia, é muito importante, você estar trabalhando com câmeras IP, assim, dessa forma aqui, porque, as empresas, as construtoras, principalmente, elas estão pedindo, é só para trabalhar com câmeras IP, as construtoras, para colégios, entendeu, tem aqueles colégios, chamados colégios modelo, nas regiões aqui, principalmente na região da Bahia, eles, o governo do estado, eles, eles estão fazendo, diversos colégios, chamados colégios modelo, então, esses colégios modelo, eles estão sendo instalados, somente câmeras IP, somente câmeras IP, câmeras analógicas, eles não trabalham com esse tipo de câmeras, se você chegar lá, com orçamento, com câmera analógica, para esse tipo de local, você perde na hora, você não é, não entra para fazer o serviço, então, aqui na Bahia, está tendo muito esses colégios modelo, né, para estar fazendo a instalação de câmeras aí, então, se você não souber, não tiver conhecimento de câmeras IP, exclusivamente, para fibra ótica, porque essas câmeras, são utilizadas fibra ótica, para estar funcionando, então, é necessário conhecimento de fibra ótica, para esses sistemas de segurança, deixa eu dar uma olhadinha aqui, qual é, Roberto Oliveira, qual a câmera IP mais barata, da Intelbras, depende, cara, Roberto, a Intelbras, ela tem vários tipos de câmeras IP, uma das câmeras mais fáceis, para você que quer instalar câmeras IP, dar uma entrada, hoje em dia, são as câmeras, as IMX, são as mais baratas, câmera IP, tem a câmera também, a IM5, são as das câmeras mais baratas, e, se você quer trabalhar com câmeras, desse tipo aqui, câmeras que, desse modelo aqui, que geralmente, as empresas instalam, que é essa aqui, é, essa aqui está na faixa, é, de 400 para lá, entendeu? Então, deixa eu ver aqui, pessoal, vamos ver o pessoal chegando junto com a gente aqui, pessoal aí, é, deixa eu dar uma olhadinha aqui, deixa eu atualizar aqui os comentários, pessoal, deixa eu ver aqui, então, essa câmera aqui, pessoal, é a mais ideal para a empresa, essa câmera aqui, ó, essa câmera, essa 1220, é, Bullet Full Color, ela é mais câmera para a empresa, essa câmera aqui do meio, é mais câmeras para, consumidor final, é aquele cliente que quer, no máximo, seis câmeras dessa aqui, não coloque câmeras, desse modelo aqui, mais do que seis, essas aqui são as câmeras, as VHD, é, 1120, né, da Intobras, Bullet, é, G7, essa câmera pode estar lá em grande quantidade, um abraço para vocês aí, pessoal, do, do Rio de Janeiro, deixa eu ver quem está chegando aqui, Luiz Carlos Conceição, vamos ver aqui, pessoal de, Ita, Ita Segue, somos aqui da cidade de, Ita, Ita Boraí, interior do Rio de Janeiro, pessoal do Rio de Janeiro, se fazendo presente aqui, pessoal também aqui, Diogo Araújo, Uberlândia, Minas Gerais, é, Luiz, Luiz Gabriel, Luiz Gabriel aqui, de, de Adema, São Paulo, Diadema é bem conhecido, né, Júlio, César, 20, Alegria, o que é essa, obra de arte bonita, aí, tá vendo, então, vamos lá, pessoal, então, como falei para vocês, hoje em dia, vocês têm que ter muito conhecimento sobre câmeras IP, muitos dizem que, é, não vou estar levando, sempre eu vou mostrar aquela mesma fala, muitos falam, ah, eu não vou estar levando uma câmera IP para o meu cliente, porque é cara, porque é, o cliente não vai querer, porque vai ficar infusada, aí, muitos profissionais, eu vejo sempre falando isso, pessoal, pessoal, peraí, peraí, quer dizer, que quando você vai no supermercado, é, o, o cara não pode ter aquele gama de produtos ali, é, aqui é como se fosse um supermercado, onde eu tenho diversos produtos ali, para estar apresentando aos nossos clientes, aí, o cliente, ele vai escolher qual câmera ele quer, de, de, determinada marca, né, então, aqui, esse aqui é mais para consumidores que já tem, hoje em dia, esse tipo de câmera, o que acontece, eu só aplico esse tipo de câmera, para aquele cliente que não tem como trocar o cabo coaxial, não tem como trocar o cabo coaxial, mas ele quer uma qualidade de câmera muito boa, entendeu, muito boa, então, essa câmera, a 11, a VHD 1120, Bullet G7, é a bola da vez, essa câmera aqui do meio, vamos falar um pouquinho sobre ela, essa câmera, a IM7, todas as câmeras da linha Mibo, eu recomendo para um tipo de cliente específico, aquele cliente que quer, somente, uma câmera, aquele cliente que quer resolver um problema ali, na sua fazenda, naquele determinado local, que está muito escuro, então, essa câmera aqui, também recomendava para residências, eu não recomendo ela para condomínio, não recomendo, essa câmera aqui, a VIP 1220, 1220, Bullet Full Column, essa é uma câmera mais para empresa, é uma câmera para condomínio, é uma câmera para apartamento, essa câmera aqui, a bola da vez para tudo, é uma câmera mais robusta, para a roda, para muitas funções, deixa eu ver aqui, o pessoal aqui, o pessoal aqui, o pessoal do Mato, é Gé, 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 José, Mato Grosso do Sul, deixa eu ver isso aqui, Lécio Santos, boa noite, Lécio Santos aqui, de Uberlândia, Minas Gerais, voltando, dando salve aqui para, o pessoal daqui, de Apucarana, Apucarana, ó, travou aqui, viu, Apucarana, é o Pará, se não me engano, Apucarana é Pará, fazendo apresentações, para, alegrar, conhecimento, sim, cara, é assim pessoal, eu quero sempre, trazer para vocês daqui, da HD Segurança Eletrônica, e vocês que faz parte, também temos, nossos grupos no WhatsApp, temos nossos grupos no WhatsApp, onde você, profissional da área de segurança, pode chegar lá, para estar tirando dúvidas, referentes a sistemas de segurança, você que é profissional, da área de segurança, saiba que nós também, temos grupos aí, no WhatsApp, justamente para estar, resolvendo dúvidas de vocês, aquele, aquela câmera que não ligou, durante o dia, naquela instalação, então temos grupos no WhatsApp, chama a gente lá, no nosso Instagram, chama a gente lá no Instagram, que nós vamos dar o link, para você, para você estar acessando aí, nossos grupos no WhatsApp, acesse o nosso Instagram, é hdsegurança, arroba hdsegurança, dá uma olhadinha lá, arroba hdsegurança eletrônica, chama a gente lá, no direct, que nós vamos estar passando para vocês, o link nos nossos grupos, no WhatsApp, para você estar tirando dúvidas aí, referentes a suas instalações de diário, você que é profissional de segurança, é muito importante, você estar interagindo, com outros profissionais, da área de segurança, que já tiveram experiências aí, referentes a sistemas, vamos lá pessoal, deixa eu ver aqui, Jorge Luiz, Jardim, Muri, Muri, Aé, Minas Gerais, Muri, Aé, Minas Gerais, Jorge Luiz, Edilton Luiz, deixa eu ver aqui, câmera IM7 é top, para quem, quem, é, sim, gente, sim, exigente, rapaz, câmera IM7 sim, cara, câmera IM7 é muito boa, essas câmeras aqui são muito top, muito top, boa resistência, bom acabamento, essas câmeras aqui são top, logo no lançamento, nós compramos essa câmera aqui, e sempre é uma câmera perfeita, vamos lá ver, Edilton, câmera IM7 é top, para quem, sim, exigente, sim, cara, mas assim, se eu lhe disser, para vocês profissionais da área de segurança, que, a, essa câmera, é melhor, do que essa, vocês sabiam disso? Câmera IM7, full call, é melhor, do que a IM7, ou seja, IM5, full call, IM5, desculpa pessoal, câmera IM5, da Intelbras, é melhor, do que a IM7, vocês sabiam disso? quem não, quem não sabia disso, coloca aí nos comentários, qualidade da câmera IM5, é melhor do que a IM7, deixa eu ver, servem edições, e para o condomínio, e é o ideal, fibra ótica, e câmera IP, sim, serve edições, sim, câmera, essa aqui, é a câmera ideal, para condomínios, essa câmera aqui, desse formato de câmera aqui, esse formato de câmera, é o ideal, para condomínios, porque essa câmera específica, para estar trabalhando, no sol, se lascando, é essa câmera aqui, para condomínios, essa é a melhor câmera, vamos lá, sendo que, já existe outros, no local, sim, você pode até colocar, a IM7, se quiser, Henrique Gonçalves, Intelbras é top, sim, Júlio César, 20 Alegria, se você pode fazer, um vídeo, ensinando, como transformar, um servidor, de câmeras, igual a esse, sim cara, já tem aí, no meu canal, Júlio César, já tem vídeos, mostrando, como faz isso aqui, no meu canal, já tem, dá uma olhadinha aí, que você vai encontrar, no meu canal, ensinando, como fazer, esse servidor, serviços, edições, tutoriais, não sabia assim, cara, é isso mesmo, Valério Silva, boa noite, essa primeira câmera, capta som, essa aqui, não capta som, essa aqui, pessoal, é a câmera 1220, não capta som, só capta som, essa e M5, essa e essa aqui, M7, só tem duas câmeras, capta som, essa e essa aqui, capta som, deixa eu ver aqui, José Alberto, pois é José, porque, essa é melhor, assim, pronto José Alberto, vamos lá, a M5, né, a M5, tem uma melhor, a lente dela é bem superior, a M7, o chip dessa câmera, ele é mais, como eu posso dizer, nítido, o chip dela é mais nítido, do que o da M7, tanto quando você for, colocar as duas câmeras juntas, né, você vai perceber, muita diferença, assim, muitas vezes, eu não recomendo, você estar colocando, a M7, com a M5, juntas, porque, elas vão ter, uma diferença de qualidade, o cliente pode perceber isso, e mandar tirar a M7, viu, tem a questão, daquela M5, SH, se eu não me engano, o SH, meu amigo lá, o Glaucio de Palafonso, ele estava me falando, sobre essa câmera, né, eu não estou lembrado, qual o modelo dessa câmera, deixa eu ver aqui, um abraço aqui, deixa eu ver aqui, Henrique, trabalhando 15 anos, na área, legal, a Intelbras, não tem top, tem, é top, sim, cara, a Intelbras é muito bom, Henrique, Henrique, Luiz Carlos, um abraço, de Salvador, Bahia, opa, pessoal de Salvador, aí, tivemos aí em Salvador, mês passado, tivemos aí em Salvador, num, num evento chamado, segue X, né, tivemos aí num evento, segue X em Salvador, em que também, estava presente, é, nosso colega aí, Alexandre do Papo Segurança, ele estava lá também, nós batemos, foi muito bom, estar interagindo com esse cara, né, não sei se vocês foram lá, no evento segue X, deixa eu ver aqui, Luiz, deixa eu ver aqui, Julio, Julio César 20, como está o título do vídeo, sim, cara, porque assim, esse vídeo aqui, eu tinha falado desse vídeo antes, só que, eu ia chamar um colega, né, da gente aqui, para estar interagindo no vídeo, para ser duas pessoas, só que ele estava ocupado, ele não conseguiu, fazer o vídeo aí, com a gente aqui, mas também, fazer o que, nem estar ocupado, deixa eu ver aqui, pessoal, então pessoal, vocês podem fazer pergunta aí, pessoal, geralmente, nós estamos tirando dúvidas, dos nossos colegas, sempre, às segundas-feiras, às 20 horas, estamos trazendo aí, e você que é profissional, da área de segurança, eletrônica, vocês querem entrar, no nosso grupo aí, do WhatsApp, ou do Telegram, entra lá no nosso canal, do Instagram, que nós vamos estar lá, para estar, passando o link para vocês, chama lá na gente, no nosso Instagram, arroba HD Segurança, que nós vamos passar o link, dos nossos grupos lá, no WhatsApp, para você entrar, e estar interagindo lá, com nossos colegas lá, nossos amigos lá, vamos ver quem, que está chegando aqui, é, Xotzi, Xotzi, qual a diferença, entre a câmera, VHD, e a VHL, vamos lá, assim, vamos começar, pela VHL, a VHL, ela tem recursos, a menos, ou seja, a câmera VHL, ela não tem, aquelas configurações, no menu OSD, o menu OSD, das câmeras, a VHD, são mais repletos, de configurações, entendeu, repletos, de configurações, em que, é diferente, das câmeras, VHL, as câmeras, VHL, são câmeras, mais baratas, justamente, pela sua falta, de recurso, e a questão, da sua lente, e sua construção, as VHL, a lente, das câmeras, VHL, elas são, mais fechadas, e elas, não permitem, que você, mude, a tecnologia dela, por isso, que ela é mais barata, lente fechada, da VHL, e também, recursos a menos, entendeu, e você, não pode, estar mudando, de tecnologia, na VHL, agora sim, a VHD, já é uma câmera, mais completa, você pode, estar mudando, de tecnologia, você poderá, estar fazendo, ajustes finos, e também, ter uma lente, um pouco, mais aberta, do que a câmera, VHL, qual o vídeo, porteiro, que você, recomenda, é, shots, isso depende, para o tipo, de necessidade, eu tenho, vários, vídeo, porteiro, aí, que eu posso, estar, recomendando, então, isso aí, depende, da necessidade, poder financeiro, do cliente, em questão, deixa eu ver aqui, pessoal, vamos lá, vamos lá, pessoal, vocês podem, estar tirando dúvida, aí, pessoal, chega com a gente, aí, chega com a gente, aí, para estar, tirando a sua dúvida, vamos chamando, aí, pessoal, vamos ver, quem está chegando, junto com a gente, aqui, então, vamos lá, essa câmera aqui, pessoal, temos uma câmera aqui, vamos mostrar para vocês aqui, ó, essa câmera aqui, é uma câmera antiga, que nós temos aqui, uma câmera antiga, essa câmera, é a VHD, 11, acho que é 1010, acho que, não dá para ver direito, 1010 Bullet, G3, essa câmera aqui, pessoal, é uma VHD, ela tem muito recurso, o que é diferente, das câmeras, convencionais, vamos colocar uma aqui, na frente da outra, essa aqui, é mais atual do que essa, ou seja, essa aqui, é mais atual do que essa, essa câmera aqui, já foi que, tiremos aqui do cliente, essa câmera aqui, nós tiremos de um cliente, né, que tirou todas as câmeras, lá, analógica, ele tirou todas as câmeras, analógicas, não queria nenhuma, câmera analógica a mais, depois que eu apresentei, a câmera IP, depois que eu apresentei, a câmera IP, ele disse, que não queria, mais a instalação, de câmeras, analógica, lá no começo dele, então, foi todas substituídas, deixa eu ver aqui, é, Júlio César, 20, Alegria, o nome do, do vídeo que você ensina, a, como fazer, o vídeo, é chamado, é, como fazer um servidor, na sua casa, de câmeras IP, nome desse vídeo, Chotse, tava vendo, um, 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 três, mas foram, que, é ruim, que não troca, toca no celular direito, rapaz, é assim, cara, eu, eu já vi, já vi falar mesmo, né, na questão do halo 3, que tá com dificuldade, pra tá tocando no celular, eu já vi isso, mas assim, ó, o que acontece, você tem que ver, a questão, da distância do roteador, entendeu? O roteador tem que tá entregando, pra esse halo, né, halo, o halo, o halo W3, um, um, um sinal Wi-Fi, é, no mínimo, aí, 60% de sinal, pra funcionar, senão ele vai ter inúmeros problemas, eu já vi isso mesmo, é, José Alberto, qual a câmera top, para a caixa de supermercado? Rapaz, é, quando se trata-se de uma câmera para a caixa de supermercado, o que acontece? Sempre recomendamos câmeras com Full HD 2 MB de resolução, 2 MB de resolução para câmeras de caixa de mercado, e recomendamos câmeras IP, pra caixa de supermercado, por causa da nitidez, e a quantidade de linhas que são maiores, pra uma boa definição, também vocês tem que levar em consideração a altura, que você tá colocando, no caixa de mercado, é, você pode tá colocando também as câmeras, é, as Mimbles, viu, as Mimbles funciona muito bom, pra questão de caixa de mercado, o bom, é você tá colocando no caixa de mercado, câmera também com microfone, então você pode tá colocando uma IM5, IM5S, no caixa de supermercado, você vai ter uma boa qualidade, shots, o ALU3, o ALU3, mas falaram que é ruim, né, o José Alberto, né, você acha que, é que compensa colocar sensor de barreira, ou de movimento no alarme, sim, cara, funciona muito, sim, mas assim, depende do sensor que você tá colocando, pra determinada função, é, você acha, sim, cara, eu acho, depende do projeto, depende do projeto, nesse estado do cliente, entendeu, deixa eu ver aqui, então pessoal, vamos lá pessoal, vamos lá perguntando, que já vamos encerrar esse vídeo, só vamos ficar aqui mais dois minutos, é a hora de você estar fazendo as perguntas, né, só vamos ficar aqui dois minutos, a hora de fazer as perguntas, vamos lá, então pessoal, é, eu não sei se você já conhecia, esse tipo de multímetro, você já conhece esse multímetro? Esse multímetro aqui, ele não tem aquele botão no meio, não tem, ele é automático, ele, quando você coloca ali na corrente contínua, ele já seleciona o valor, já diz a voltagem, se você quer com a corrente alternada, ele automaticamente, ele muda pra corrente alternada, e pra resistência, diodo, não precisa você estar girando nenhuma chave, e nem apertando nenhum botão, que ele já é automático, vamos lá, vamos lá pessoal, vamos lá, já vamos estar finalizando nosso vídeo aqui, pessoal, não deixe de entrar no nosso Instagram, que lá vocês podem estar perguntando, vou passar o link pra vocês, entrar no nosso grupo no WhatsApp, chama a gente lá no Instagram, pra estar perguntando, Lécio Santos, o grupo está cheio, sim, rapaz, infelizmente, cara, mas nós já criamos outro grupo, nós já temos outros grupos aí, na área de segurança eletrônica, vamos disponibilizar pra você, lá no nosso Instagram, entra lá no nosso Instagram, arroba HD Segurança, que chama a gente lá, que nós vamos mandar o link pra você, entrar no nosso grupo lá, do WhatsApp, porque assim, nós temos aqui, o HD Segurança Eletrônico, nós temos 19 grupos do WhatsApp, 19 grupos do WhatsApp, quase todos cheios, mas foi criado mais um grupo, que é o 20, o grupo 20, em que estamos abertos aí pra vocês aí, deixa eu ver aqui, é, Pindigo, não ligado, deixa eu ver, olá, a partir, a partir da, a longa, uma, 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 um, comércio, um abraço, sim, cara, olá, a partir da, Luiz, Conceição, essa aqui não entendi muito não, o Pindigo, é, Luiz, Carlos, Conceição, eu tenho um desse, aí é muito bom, assim, cara, muito bom assim mesmo, então, assim, muito bom, é, vamos lá, pessoal, vamos lá, vamos lá, então, pessoal, vamos já finalizar nosso, nosso vídeo aqui, pessoal, não deixem de entrar no nosso Instagram, arroba HD Segurança Eletrônica, vamos finalizar, por aqui, pessoal, muito bom ter vocês, mais um vídeo ao vivo, vamos estar lançando diversos vídeos aí, ao longo da semana, e sempre, o compromisso aqui, de segunda-feira, um vídeo ao vivo, para estar tirando a dúvida de vocês, não, não deixe de se inscrever no nosso canal, para estar recebendo notificação dos nossos vídeos, e também ativando o sininho aí embaixo, para estar recebendo a notificação de primeira mão, dos nossos próximos vídeos aí, sobre sistema de segurança, mas eu sei que você é profissional da área de segurança, você precisa se especializar sempre, então, entra aí no nosso, no nosso, no nosso YouTube, ativa o sinal, sininho, e se inscreva, pessoal, se inscreva, conheço muita gente que está vendo o nosso vídeo aqui, e não é inscrito, pessoal, se inscreva no nosso canal, para estar recebendo muita novidade boa, sobre isso, vamos lá, termina aqui, Edilton, Luiz, boa noite, para muito, aproveitar as suas orientações, sim, cara, muito obrigado, Edilton, qualquer coisa, você chama a gente aí, sempre, nós estamos fazendo vídeo às 20 horas, viu, Edilton, então, um abraço para vocês, um abraço para todos, uma boa semana para todos, tudo de bom, e valeu!